Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos ao canal. Hoje vamos fazer uma coisa diferente, hoje vamos explorar um tema empolgante, 3 melhores países para emigrar em busca de novas oportunidades, se você está pensando em começar uma nova vida em um lugar diferente, este vídeo é perfeitamente para você, vamos descobrir juntos quais são estes países, o que eles tem para oferecer em termos de trabalho, qualidade de vida e crescimento pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like maravilhoso, ativar o sino das notificações e prepare-se para se inspirar e por mais decisões informadas. Roda a vinheta! O primeiro país que eu recomendo e também um dos melhores países para a imigração é o Canadá, pois o Canadá é um país que tem um sistema de imigração fantástico, além disso, segundo o site oficial do governo canadense, o país precisa de imigrantes por diversas razões. Não é fantástico, o próprio país precisa de imigrantes, então é uma boa oportunidade para quem já pensou em ir ver lá, porque são os imigrantes que contribuem para a economia e criam empregos, isso significa que se imigrastes para o Canadá, não morrerás de fome não, porque é muito fácil encontrar um emprego. Isso ocorre porque os canadenses estão vivendo mais e tendo menos filhos, mais pessoas estão se aposentando e há mais alunos nas escolas. O Canadá tem como objetivo atrair mais de 500 mil novos imigrantes a cada ano até 2025, por isso, fique atento. Existem várias maneiras de imigrar para o Canadá, a melhor base para imigrar é a força de trabalho, ou seja, tu tens que ter uma boa formação profissional que te vai permitir trabalhar quando chegares lá, e também podes inscrever-te em um programa de estudantes ou de intercâmbio. O governo vai se encarregar em dar-te uma casa para tu pagares e viveres lá, e também tu tens que falar inglês ou francês, não é preciso falar fluentemente, outros requisitos e formas de imigrar eu vou deixar na descrição depois de uma olhadela. O segundo país ótimo para imigrar que eu recomendo é a Austrália, devido a sua economia estável, alta qualidade de vida, sistema de saúde bem desenvolvido e diversas oportunidades de emprego. Neste país, é necessário um planejamento efetivo para garantir o visto de permanência até se tornar um cidadão. É importante traçar um plano para determinar quais são as chances reais de uma pessoa emigrar, pois cada caso é um único. Para imigrar definitivamente, existem várias exigências a serem observadas. Alguns vistos são oferecidos quando a pessoa recebe uma proposta para trabalhar em uma empresa australiana conhecida como Sponsored Visa. Também tem o Skilled Visas, quando um sistema de pontuação é utilizado como critério de seleção para definir quem tem as qualidades necessárias para permanecer no país. Se o candidato marcar 60 pontos ou mais, ele estará apto a dar a entrada em algum dos riscos. Este é o melhor caminho para ser seguido para quem deseja imigrar para a Austrália. Mas neste país é obrigador falar inglês, precisa de ter pelo menos um inglês intermediário. Essa é mais uma das razões para se aprender inglês, fica a dica. E por último temos a Nova Zelândia, que é considerado um dos melhores países para imigrar devido a sua alta qualidade de vida, belas paisagens, muitas oportunidades de trabalho e também é um dos países com menor índice de criminalidade no mundo, sendo por isso um dos países mais seguros do mundo. Os imigrantes possuem muitas vantagens de vida e residência em Nova Zelândia. A vida dos imigrantes pode ser muito gratificante. Eles desfrutam de uma boa qualidade de vida, acessos a serviços públicos de qualidade, oportunidade de emprego e segurança. Além de desfrutar de belas paisagens naturais, a Nova Zelândia é uma ótima alternativa para viagens de lazer, como uma viagem de família por exemplo. E não se preocupe pois os neozelandeses são um povo muito acolhidor. Na descrição do vídeo eu vou deixar todos os sites onde encontrarão todas as informações de como imigrar, todos os documentos que eu vejo necessários e vai por mim vale muito a pena. Me deixe nos comentários se você já visitou um desses países que foram citados aqui no vídeo e como foi a sua experiência. Bem, eu fico por aqui. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 dos melhores países para imigrar é só deixar nos comentários. os comentários. Bem, nos vemos no próximo vídeo, valeu!